Música Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um tema que vocês amam, que é moda, é look, é montar look, é montar coisas de moda E hoje a gente tá numa edição um pouco natalina, um pouco vibes de dezembro Eu vim aqui e criei um desafio de montar looks pra vocês de natal até 250 reais Então eu fui nas lojas, fui nas fast fashions que eu mais gosto e montei em cada uma delas dois looks pra vocês poderem aproveitar no natal, se inspirar São fast fashions que tem no Brasil inteiro, então todo mundo consegue comprar, também tem em loja online E aí eu quis realmente montar looks aqui inspirados no natal Peguei aí um pouquinho das tendências de verão, porque o natal é uma das épocas mais quentes do ano, tá tipo assim, sempre insuportável de calor no natal E também peguei looks que tem a ver comigo, né, pra ajudar vocês a se inspirarem São looks assim que eu acho mais descontraídos, que tem que ser mais confortáveis e também mais fresquinhos por causa da data, por causa da ocasião Então eu vim aqui criar esse desafio e eu confesso que assim, foi muito desafiador, porque as coisas estão muito caras Então assim, montar um look até 250 reais foi um pouquinho difícil e a gente vai ver aí na continuação do vídeo se isso realmente funcionou Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se você já gostou da ideia, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e vamos começar Eu fui em três lojas, em três fast fashions que eu mais gosto, fui na Zara, na Forever 21 e na Renner E assim, não me julguem, mas não tem sapato, não tem bolsa, até porque não tem como levar sapato para o provador, não é mesmo? Aquelas que botam a culpa no provador, porque não dava pra botar mais preço no look Primeira loja que eu fui e o primeiro look que eu montei foi na Forever A Forever tá e sempre tem muitos looks assim, muitas peças, bastante com cara de verão E o primeiro look que eu montei, eu achei ele muito a cara do verão, só que ao mesmo tempo conseguiu ser muito a minha cara Vocês sabem que eu tenho uma pegada gótica, uma pegada inverno o ano inteiro Eu peguei um cropped branquinho e um short de cintura alta O short, ele tem um tecido mais escurinho, eu dei essa dica aqui pra vocês Quando eu gravei vídeo, se você gosta de roupas mais escuras, tenta usar coisas floridas com fundo escuro Eu acho que se eu tivesse colocado só a blusinha branca com short, não teria ficado tão minha cara Mas aí eu fui lá e coloquei a peça 3, tô usando muito esse tipo de peça 3 Que é como se fosse um casaquinho, não sei chamar, acho que não é um casaquinho Ele tem o formato como se fosse de uma camisa social ou meio que um blazer Só que ele não tem um tecido nem de camisa social nem de blazer É como se fosse um crepe, eu acho que é assim que fala E eu acho que esse look ele é super versátil, você pode usar ele mais arrumado com uma anabela Ou com uma rasteirinha que fica super bonito, eu tenho certeza que você vai arrasar E aí vamos aos preços, não é mesmo? A blusa branquinha, ela custou R$ 49,90 Ela é um cropped A blusa por fora, que é a blusa 3, custou R$ 89,90 E o short custou R$ 79,90 E tudo junto deu R$ 219,70 Ou seja, primeiro look, cumpri o desafio O segundo look, eu me inspirei muito na roupa que eu provavelmente vou usar no Natal Então já fica aqui o spoiler pra vocês Que é o macacão E aí eu sei que tem gente que acha que o macacão é muito pesado Que pode ser muito calor e tal Mas eu amo E eu acho que... Mas eu amo, tipo, nem interessa Não Assim, se você achar que pode ser muito quente Você pode usar com o macaquinho Que também é super tendência e fica super bonito E aí eu coloquei aqui uma blusa ciganinha Da mesma estampa do primeiro look Que eu achei que ficou muito lindo Inclusive se você quiser montar um look aí Com a blusa ciganinha e o short vai ficar lindo E blusa ciganinha eu sempre uso Eu amo, eu acho que fica super bonito com jardineira E aí vamos aos preços A blusa ciganinha custou R$69 E a jardineira custou R$169 Então o total deu R$238 Temos mais um look completo Mais um look que eu arrasei e cumpri o desafio Até agora, vamos pras próximas lojas A segunda loja que eu fui foi a Rene E aí eu confesso que os dois looks que eu montei lá Eu amei, assim, bem forte E eu fiquei bem balançada em levar Mas eu falei assim, foca que você está aqui pra criar inspiração Não é pra fazer compras O primeiro look foi um dos que eu mais gostei de todos Foi com vestido preto E eu coloquei um kimono por cima Eu acho que esse look é a cara do verão, assim Esse kimono ele é super colorido Mas ao mesmo tempo ele tem uns detalhes em preto Que super combina com vestido Pra ser bem sincera com vocês Eu não gostei do caimento do vestido no final Eu achei que ficou muito longo Então eu daria uma pequena encurtada Ou assim, eu não gostei muito dessa transpassada que ele tem Mas a intenção é justamente montar uma inspiração pra vocês Então eu usaria com um vestido que fosse com esse mesmo decote E o cardigan E o cardigan não é cardigan, é um... Como é que é o nome disso que eu esqueci agora? Kimono! Ele custa R$119 E o vestido preto custa R$159 E aí a conta total dá R$278 Mas como é só uma inspiração E eu não gostei tanto assim do vestido Deve dar uma pequena relevada, né gente? Segundo o look da Renner Foi com o macacão vermelho E aí não tem erro É maravilhoso se você conseguir comprar Uma peça única pra passar o seu Natal Pra passar o seu Ano Novo Que você não precisa se preocupar com nada, assim Só com acessório, maquiagem Mas o look em si já tá pronto E eu achei esse macacão muito lindo Vermelho me lembra Natal Eu amo bolinhas Tá super em alta Eu amo macacão Então eu amei esse Esse macacão ele custa R$139 Mas tá na promoção Tá na promoção no site por R$129 Ele é super bonito Tem um decote muito bonito E é super confortável também O tecido dele é muito gostosinho E a terceira loja foi a Zara Vocês sabem que eu consumo... Consomo? Vocês sabem que eu consumo muito na Zara Mas ela tem um preço um pouquinho mais caro Então várias coisas que eu pegava Ficava assim Vai passar E aí o que eu mais gostei Foi que eu consegui montar looks Em todas as fast fashions Que eram diferentes Que são diferentes Mas que traduzem um pouquinho Do meu estilo E do que eu tenho visto por aí O primeiro look na Zara Foi com uma saia jeans midi Midi é um comprimento que veio Ficou e eu acho que não vai embora Nem tão cedo E eu tenho visto muitas referências Dessa saia assim midi Só que com rasgo no meio Então ela não é aquela saia assim Toda retona, sabe? Ela fica meio que uma saia curta na frente E uma saia longa atrás O que eu acho que é super confortável Já falei aqui pra vocês de saia jeans E essa é uma das saia jeans Que assim Quem tá procurando por conforto Pode apostar Porque é bem confortável Eu peguei uma blusa Que é super parecida Com uma outra que eu comprei Eu acho que esse tom agora Mais de terra Terroso assim É super bonito É a cara do verão Eu tenho certeza que vai bombar muito, gente E ao mesmo tempo assim Não é só bombar Ai, tá na moda É uma coisa que é muito versátil Você pode usar ela desde o inverno Até o verão E saia jeans com tom terroso Eu amei, de verdade A saia jeans midi Custa R$149 E a blusinha custa R$99 Então assim Foi na racha Foi assim R$250 completamente Não cabia nem um cordãozinho Brinquinho Pra contar a história Mas pelo menos estou dentro do desafio Não é mesmo? Segundo look E o último Nazara Foi com uma saia de uncinha E a uncinha tá voltando com tudo Na verdade assim A uncinha nunca sai de moda Então é maravilhoso Mas eu acho que tá pegando bastante Nessa temporada E aí pra combinar E pra deixar minha cara Em um preço mais acessível Eu coloquei com uma blusinha branca E eu acho que esse tecido Dessa blusa branca É super bonito Ao mesmo tempo que é uma blusa básica Fica uma blusa estilosa E com uma cara assim Um pouquinho mais arrumada Porque ela tem uns pequenos detalhezinhos E aí a blusinha branca Ela custou R$99 Ela é uma blusinha branca diferente Mas também você pode encontrar Uma outra blusa branca básica Que vai ficar super bonito E mais barata né Porque eu achei ela um pouquinho cara E a saia de uncinha é R$169 Então assim A gente deu uma pequena ultrapassadinha Aí no valor Mas tudo bem É porque eu não posso sair do provador E encontrar uma outra blusa branca Entendeu? De repente se a gente pegasse Uma saia ali da Zara E pegasse uma blusa da Renner Daria R$250 E é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado desse desafio Que consigam pegar aí Algumas inspirações Algumas ideias E usar no seu Natal Se você usar Me manda lá por direct Ou me marca no Instagram Que eu vou amar ver E a gente se vê no próximo vídeo Até lá